Cuida bem da tua forma de ser Amanhã o dia vai ser Diferente de outro dia Cuida bem da tua forma de ser Amanhã o dia vai ser Diferente de outro dia A menina aqui da terra sempre espera Que você fique aqui E no fundo, bem no fundo, você sabe como Isso é legal ter alguém que entenda Essa sua transição Como é legal Essa sua transição Cuida bem da tua forma de ser Amanhã o dia vai ser Diferente de outro dia Cuida bem da tua forma de ser Amanhã o dia vai ser Diferente de outro dia A menina aqui da terra sempre espera Que você fique aqui E no fundo, bem no fundo, você sabe como Isso é legal ter alguém que entenda Essa sua transição Como é legal Essa sua transição E no fundo, bem no fundo, você sabe como E no fundo, bem no fundo, você sabe como E no fundo, bem no fundo, você sabe como E no fundo, bem no fundo, você sabe como E no fundo, bem no fundo, você sabe como